Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Tela aqui pra vocês, rapaziada, do treino do Grêmio e tal. Peguei algumas imagens, peguei algumas imagens aqui do treino de ontem e também do treino de hoje pela manhã e quero atualizar vocês, né, sobre o que tá acontecendo, o que aconteceu ontem e também o que tá acontecendo hoje pela manhã, já que é o último treino antes da viagem contra o esporte, pra o jogo, né, contra o esporte. A tarde da terça-feira foi de muito trabalho no CT, presidente Luiz Carvalho, a comissão técnica comandou atividades na preparação da equipe que irá enfrentar o esporte. Após o aquecimento comandado pelo preparador Heverson Pimentel, o elenco foi dividido em três grupos, com integrantes se modificando em cada setor. Foram feitas correções de passes, controle de posse de bola e jogadas com tempos controlados para a execução. O goleiro Chapecó, recuperado da doença aquela, né, e o zagueiro Juan, que estava com amidalite, ambos retornaram aos trabalhos com o elenco e já estão se preparando para os próximos compromissos com o Grêmio. Na última parte do treinamento de hoje, aliás, de ontem, no caso, né, ontem à tarde, os jogadores executaram atividades de finalização com troca de passes e o setor defensivo pôde atuar no posicionamento para diminuir os espaços. O voo do Grêmio, rapaziada, estava agendado para uma hora mais 55 minutos no Salgado Filho, tá? Então já temos duas e dois. Se nada aconteceu diferente, o Grêmio deve estar já dentro do avião e viajando para o jogo contra o Sport. Aí fica lá em Pernambuco na sexta e no sábado viaja para Cuiabá, onde enfrenta domingo a equipe do Cuiabá e volta apenas na segunda-feira para Porto Alegre. Esse é o itinerário do Grêmio, viu, professor, de treinamento, depois as viagens para Pernambuco e também para o Centro-Oeste brasileiro. Professor, se tu fosse escolher... Olha a perguntinha bola nas costas que pode ser agora, hein? Se tu fosse escolher, professor, um ponto a melhorar hoje no Grêmio. Isso tem que ser trabalhado no treinamento, porque se melhorar isso, tem grandes possibilidades do Grêmio evoluir em termos de futebol. A gente lembrava, em outros tempos, da bola parada, né, que era uma opção de melhoramento do Grêmio. Agora, se fosse tu, professor, o técnico do Grêmio, o que tu escolheria? Pô, cara, legal essa pergunta, assim. Obrigado, obrigado. Gostaria de ter um pouco mais de tempo para pensar, mas vindo assim... Eu tentei, professor. Rapidamente, não tem problema. Tá ótimo. Vindo rapidamente, eu sinto que uma coisa que vem me incomodando bastante é a falta de agressividade do time do Grêmio nos últimos jogos, pelo menos. Vou voltar a tela para a gente aqui. O que eu quero dizer com isso, né? Que muitas vezes o Grêmio está dando muito toque lateral. O Grêmio até tem controle de bola e os jogadores do Grêmio têm muita qualidade, só que o Grêmio tem pouca verticalidade ultimamente. É muita tentativa de acionar os pontas e poucas vezes a gente está agredindo o goleiro adversário de fato. Muito tem que ser meio que no talento do Ferreira. Tipo assim, o Ferreira pega a bola aberta na ponta esquerda, olha para dentro da área, se estiver enquadrado para fazer o cruzamento, ele faz o cruzamento, daí a zaga vai tirar ou o Diego Souza vai conseguir ganhar de cabeça. Ou ele mesmo pedala, chama para a perna direita e dá um chute cruzado e daí tenta fazer o gol. Isso aconteceu nas últimas partidas, inclusive contra o Brasiliense ele botou uma bola na trave muito bonita dessa forma. Então acho que essa agressividade não está trabalhada, acho que está muito no talento específico do jogador. E aí nisso, acho que resolveria fazer um trabalho um pouco mais inteligente ali pelo meio de campo também, para tu criar os espaços. Enfim, eu sinto que o Grêmio não está conseguindo ser muito vertical e talvez por essa falta do meio de campo, de uma definição desse meio de campo, dos caras serem mais participativos. Porque, por exemplo, o Thiago Santos consegue pegar a bola, daí ele abre para o lateral, o lateral domina, olha para frente, se conseguir esticar a bola no Ferreira ele estica. Só que o Ferreira daí fica sem ninguém chegando perto dele para trabalhar. O Ferreira recua a bola para o lateral, o lateral recua a bola para o Kahneman, Kahneman e o Jeromel, o Jeromel no outro lateral. E o Grêmio fica circulando a bola sem aproximação desses meias. E aí nessa circulação de bola o Grêmio não consegue ir em direção ao gol adversário, não consegue ser agressivo, não consegue bater em gol direito, assim, sabe? E com exceção de quando é muito talento, como eu falei do Ferreira. Então, eu sinto que a coisa que mais está me incomodando no Grêmio, que eu acho que deveria ser bem trabalhada isso, é essa verticalidade, essa agressividade, essa criação de espaços para bater no gol. Acho que está faltando isso. Boa. Mas de uma maneira, tipo assim, bater no gol de uma maneira... Efetiva? É, efetiva. Porque se for olhar para o scout, vai ter 10 chutes no gol. Só que daí é o chute do Lucas Silva pegando da intermediária e mandando na lua, entendeu? Aqui é a sua principal característica. O que eu estou querendo dizer só é essa efetividade, essa efetividade. Não estou olhando para o scout, não estou olhando para o número frio. E se fosse... Fala, rapaziada, e aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir agora foi um corte do Redação Pachola, o programa que vai ao ar da uma hora da tarde até às três. Valeu! Fala, rapaziada, e aí. E aí A CIDADE NO BRASIL